Salve, salve, borracha, o colecionador na área. Tem muita gente que não sabe, mas eu queria falar alguns recadinhos pra vocês aí. O primeiro deles, vamos falar sobre a Everdrive do Kriks, vamos falar sobre live, vamos falar sobre inscrição do canal, então vamos lá. O primeiro deles vai ser sobre as lives. Esse final de semana a gente vai fazer três lives. Na sexta-feira a gente vai fazer a live aqui do Xbox clássico na Twitch TV. A gente vai jogar Dead or Live, a versão hack, a versão nudes, o proibido, pai. Lá pode, não dá nada. E aí a gente vai jogar no sábado, a gente vai jogar o Playstation 2 HD de 2TB. Eu adicionei alguns jogos novos, então acompanha essa live aí, porque é um HD de 2TB, dá trabalho pra montar esses vídeos. E no domingo, a gente vai fazer uma live especial do Mega Drive Mini, mano. E esse Meguinha Mini aqui, esse é o verdadeiro, mano. Opa! Esse aqui a gente vai desbloquear ele. A gente vai adicionar vários jogos e eu tô estudando aqui pra ver como que faz, quantos jogos cabem, se dá pra tirar os que tem, colocar outros, se dá pra mudar tudo, se dá pra mudar a arte, se perde resolução, se dá bug, se funciona a hack. Então, e o próximo recado, eu peço pra vocês que são novos aqui no canal, se inscrever. Mas faz isso agora, deixa o like aí pra você que tá acompanhando. Não esquece de deixar o like não, dá essa força pra gente, porque, mano, 55% das pessoas que me acompanham não são inscritas do canal. Mano, mais da metade, véi. Então, dá essa força pra gente, não custa nada, é de graça. Deixa o like aí, né. E um outro recado que eu falei pra vocês que eu ia falar do Everdrive, o Krix, ele lançou a atualização 4.15, que eu falei dela, aqui tem vídeo no canal. E aí, nessa atualização, começaram a funcionar as MD+, e olha que legal, né. Depois disso, o Krix lançou, com as MD+, começou a funcionar vários jogos em formato MD+, porém, teve o problema nos jogos MSU. E aí, a galera começou, veio aqui no tweet do Krix e começou a relatar os problemas aqui. Começaram a todo mundo falar, olha, não tá funcionando as MSU, desde a 4.15 e tal. E eu fui um dos caras aqui, o Krix, eu parabenizei o trabalho dele, né. E falei sobre a atualização nova, 4.16, né, e pedi pra ele verificar o que tá acontecendo, né, com as MSU, que as MSUs pararam de funcionar. E o Krix já me respondeu aqui, ó, isso deve funcionar, ele mandou aqui, e ele mandou a 4.17 beta, que é a atualização. Então, eu acho muito legal o Krix, ele trabalhar assim, né, ele não só produz o Everdrive, porém, ele também, ele... É, cara, ele tá bagunçado ali. Ele também dá esse suporte pra galera, diferente da Terra Honor, que acaba não respondendo a gente. O Krix, ele tá ali dando esse apoio pra galera aí, e agradecer o Krix mais uma vez, né, por me responder, né. E mandar essa atualizaçãozinha beta pra gente aí, logo mais essa é a 4.17. E também o Everdrive do Krix, eu também fiz uma outra pergunta, ele não me respondeu ainda, só que foi no privado. Que é a respeito do Nintendinho, se eles pretendem corrigir, né, com essas novas atualizações. Na 4.15 houve uma correção de Nintendinho, só que na prática, aí você vai ter que descobrir no próximo vídeo do colecionador. Eu vou pedir pra vocês assistirem os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela. Comenta aí o que vocês acharam sobre essa nova atualização do MD+, se vocês vão acompanhar as lives. Peço pra você deixar o like. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e que Deus dê saúde a todos!